Chocs, moto, saia, mini blusa, brinco, bota de camuça e o batom tá combinando Uma deusa louca, feiticeira, alma de guerreira, sabe que sabe e já chega a sambando Faço tênis sim, se tiver afim, toda, toda swaggy, do hip hop ao reggae Não faço pra buscar aprovação alheia, se fosse pra te agradar a coisa tava feia Então mais atenção com a sua opinião, quem entendeu levanta a mão Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Assim respeito é bom, bom, flores também são, mas não quando são dadas só no dia e tudo três Comemoração não é bem a questão, dá uma segurada e aprende outra vez Sai gastundim, sou feliz assim, me viro ganho menos e não perco um rolezinho Você fica em choque por saber que eu não sou submissa E quando eu tenho, você grita lá, feminista Não aguenta pressão, arruma confusão, para que tá feio, irmão Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Não leva na maldade, não, não lutamos por inversão Igualdade é o X da questão, então aumenta o som em nome das Marias Quitérias da Penha Silva, empoderadas, revolucionárias, ativistas Deixem nossas meninas serem super heroínas Pra que não são uma, já na par que podia Como diria a Frida, eu não me calo, junto com o bonde, saiu pra luta e não me abalo O grito é desprezo, na garganta já não me consome É pra acabar com o machismo e não pra aniquilar os homens Quero andar sozinha, porque a tua escolha é minha Sem ser desrespeitada e assediada a cada esquina Que possa soar bem, correr como uma menina, jogar como uma menina Dirigir como menina, ter a força de uma menina Se não for por mim, mude por sua mãe ou filha Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou da hora de aprender que o corpo é nosso, nossas regras, nosso direito de ser Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Respeita as mina, muda essa produção, não se limita a você Já passou daạn essa produção, não se limita a você Já passou do povo é nosso, nation mouth esponjão, não se limita a você Obrigado.